Cada mercado tem o seu ponto específico, mas três coisas permeiam qualquer negócio. Cara, aonde está a atenção dessas pessoas? E no seu caso, eu acho que grupo de Facebook é absolutamente fantástico. Número dois, como é que eu torno as pessoas que têm alavancagem nesse mercado meus parceiros de negócio, ou trazendo como sócio, ou criando algum componente que ele pode ganhar dinheiro se ele me ajudar. E número três, cara, é participar dessa comunidade de uma maneira genuína. Você nunca vai ser a melhor empresa desse segmento se você não for parte, se você não for amigo da galera, se você não estiver no meio. Então, cara, essas são três coisas que permeiam o teu negócio e qualquer outro ali. E se alguém aqui está ouvindo a gente e o cara é um pintor, cara, a dinâmica é mais ou menos igual. Só que na versão dele, ele vai precisar encontrar os grupos de Facebook onde os artistas se encontram. Ele vai procurar uma celebridade hypada para ele dar um quadro dele, para essa pessoa botar na sala dela e fazer um story. E ele pode ficar amigo dos donos de galeria de arte. E essas pessoas, naturalmente, exporiam as obras dele em troca de uma comissão. Então, assim, cara, o mundo é muito básico. Só que o Kid Stan é sério. O mundo é básico. Só que é por isso que, cara, o conselho serve para agência de publicidade, para uma empresa que faz material esportivo e para um pintor. Assim, é sempre a mesma dinâmica. O que falta é a gente querendo trabalhar, cara. E acho que isso aí não falta para você. E aí Obrigado.